1 Pedro, capítulo 4 Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Versículo 8 Uma nova vida em Cristo requer abnegação e renúncia do que é mal e dedicação e serviço na prática do bem. Sepultado o velho homem nas águas do batismo, é dado o estarte da vida cristã, a fim de que o Espírito Santo conceda doses diárias da pureza de Cristo. O batismo, porém, como um símbolo da morte e ressurreição de Cristo, não é garantia de santidade, mas apenas o início da jornada cristã. Pedro aprendeu esta lição a duras penas. Só compreendeu que não eram as suas obras, mas a perfeita obra do Senhor que o salvaria, quando o cantar do galo o despertou para encontrar o olhar penetrante e perdoador de seu Redentor. Cristo mesmo, após ser batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto, de onde saiu o vitorioso contra o diabo. Aqueles que entendem o batismo como um fim em si mesmo ou a solução de tudo, geralmente terminam como as sementes lançadas entre pedras ou entre espinhos. Mateus capítulo 13, versículos 20 ao 22. E logo abandonam o Evangelho que um dia os cativou. A exortação de Pedro rompe as barreiras do tempo e chega até nós como uma mensagem tão atual quanto as notícias de amanhã. No tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo nos responde. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1ª Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Precisamos estudar a palavra de Deus não para obter informações, mas para sermos transformados por ela. E esta transformação causa estranheza entre aqueles que eram acostumados ao nosso antigo estilo de vida. Alguns compreendem, outros, porém, tornam-se nossos perseguidores. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. E quer nós, os vivos, quanto aqueles que já morreram, todos tivemos a oportunidade de ser alcançados pelo Evangelho, porque Deus é o mesmo e não muda desde o princípio. Só ao Senhor competirá julgar vivos e mortos, ou seja, aqueles que já morreram e serão ressuscitados no dia do seu juízo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, meus irmãos, e a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E o que irá separar os cabritos das ovelhas, Mateus capítulo 25, versículo 32, será justamente o amor e a obediência. Todos aqueles que permitiram que a perfeita obra do Espírito Santo fosse completada, que não a tomaram por mérito próprio, que preferiram se humilhar a revidar, que suspiraram e gemeram por causa das abominações que eram cometidas na terra. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Estes, colocados pelo Rei da Glória à sua destra, ouvirão. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Estes tiveram amor intenso uns para com os outros, amaram seus inimigos e aos seus perseguidores retribuíram com orações. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eis a genuína transformação realizada pela palavra do amor. Amados, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, que nossas palavras de serviço glorifiquem a Deus por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, não estranhemos o fogo ardente que surge no meio de nós, dando ênfase a este tipo de coisa, mas que a alegria que brota de um coração diariamente purificado pelo sangue de Cristo nos motive a perseverar até alcançarmos a exultante alegria de ver o nosso Salvador regressar. Se pelo nome de Cristo somos injuriados, bem-aventurados somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. É melhor sofrermos fazendo a vontade de Deus do que praticando o que não nos convém. Não considere, pois, sofrer como cristão motivo de vergonha, mas como oportunidade de glorificar a Deus com esse nome. Vigiemos e oremos. Bom dia, cristãos que glorificam a Deus. Rosana Garcia Barros Lama Garcia Barros Lama Garcia Barros Analg имitação E esse nome de am increíblemente perju Анp Scale Marcos Sorceria Rosana Bruno E a글 Igreja